ALEGRIM ALEGRIM O AMOR É SIM ALEGRIA ALEGRIA DEPOIS O FIM Eu, tu, ela, ele, sobrou pra mim Eu, tu, nela, nele, é sempre assim Amargos Sem enganos O amor é sim Amargos Sem enganos O amor é sim Sempre assim Por causa de ti choram os meus toiros Quem te disse a ti São os meus tesouros Estranha Estranha Forma De vidro Coração Independente Eu, tu, ela, ele, sobrou pra mim Eu, tu, ela, ele, sobrou pra mim Eu, tu, ela, ele, sobrou pra mim Entra ALEGRIM Filho ALEGRIM TAPOISO FIM ALEGRIM Obrigado.